Música 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 Eg sinha hao taanam Gider ima taanam Salvei gider Eya haomo nudi Música Amém. 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 Cita, cita Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe, mamãe 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 Se renghi, anevan divi, divata unhi, nativ lama ke jaan ke, sita. Muzika Nelum bile, nelum te ra, fayene deudu nukra bataye. Muzika Nelum bile, nelum te ra, fayene deudu nukra bataye. Muzika 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 Amém. 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 Música Bibi dulu had pemmal pokunak nam Emal gomuwe wana bamba rinduwe nam Wana bamba rungena sita sangkayak nam Ob ghe taniyat maghe adwath dinam Wana bamba rungena sita sangkayak nam Ob ghe taniyat maghe adwath dinam Ruanari, Ruani Ruanari, Ruani Pemhaadu gangi moho tat taniren nam Ruanari, Ruani Ruanari, Ruani Ruanari, Ruani Ruanari, Ruani Ruanari, Ruanari Ruanari, Ruanari Ruanari Música 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 Dela Kuna, Siti'n Argena, Ubi'n Itamang, Ubi'n Itamang, Ubi'n Bair Napa Ruhadagin, Maridheu Atta, Ubi'es Anemann Bair Navao Dhaavak, Meera, Patamin, Vavnaave, Inna Bair Kalekraasavu, Thimamai Visa, Siti'n Matavisa, Danna Bair Siti'n Matavisa, Danna Bair Verdi' lakunak, Siti'n Argena, Ubi'n Itamang, Ubi'n Itamang, Ubi'n Bair Napa Ruhadagin, Maridheu Atta, Ubi'es Anemann Bair Napa Ruhadagin, Maridheu Atta, Ubi'n Itamang, Ubi'n Itamang, Ubi'n Itamang, Ubi'n Itamang, Ubi'n Itamang, Ubi'h Leva-e-e-cali. Leva-e-cali. 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 Verde-l-a-kui-na-k. Siti-n-ar-gina. Uba-e-n-pita-mang. Vain-n-Bé. Na-pura-u-had-kina-mari-dew-vatu. Uba-e-e-s-an-u-van-Bé. Legenda Adriana Zanotto